Quinto e último bloco começando, bloco de festa, de entrevista, bloco legal demais, tá? Meu amigo, meu colega do programa Reflexão, Alexandre Guiar, foi meu repórter dentro da AXI para o lançamento do programa Dicas da Lola, da Letícia Viana. Então vocês vão ver como foi a festa que foi bombástica, roda! Fala pessoal, estou aqui na AXI para o lançamento do programa da Letícia Viana, Dicas da Lola, que está bombando na cidade, foi ao ar na semana passada. Hoje é a festa de lançamento, está cheia de gente maneira aí, bacana. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês tudo que está rolando aqui hoje. Olha quem eu encontrei aqui na festa da Lola, que veio comemorar junto com ela essa grande realização, Walterzinho, que hoje, nesse ano de 2018, né, completa 18 anos da coluna Mundo Jovem, né? E está passando por uma transição esse ano, né? 18 anos e com muita novidade, né? Primeiro aninho de coluna social Mundo Jovem na Folha 1 online, né? Isso aí, galera. Estamos estreando lá na Folha 1. Estou adorando essa nova oportunidade, a experiência de fazer uma coisa online. online e está sendo muito bacana. Estou gostando bastante. E assim, quais são as suas felicitações para a Lola, para esse sucesso que está vindo aí? Nossa, é um prazer enorme estar aqui com ela. A Letícia é uma amiga que eu conheço há mais de 15 anos e ela sempre me acompanhou, sempre me prestigiou, sempre esteve comigo em todos os meus eventos, minhas festas e tudo. Sempre apareceu muito na minha coluna. Então, ver ela agora tendo o programa dela é muito bacana, é muito realizador ver ela acontecendo. Ela merece. Walterzinho, muito obrigado. É sucesso. Com certeza. Letícia, um beijão para você e sucesso no seu programa. Abraço. Olha quem eu encontrei aqui na estreia do programa da Lola, Thiago Prudêncio. Thiago, o que você tem hoje para desejar para a Lola, nesse momento singular da vida dela, é a realização de um sonho de criança. Você que é amigo íntimo, qual é o que você tem para desejar? Só tenho a desejar coisas boas para a Lola. Lola é uma menina que nasceu para isso. De carisma e de simpatia ímpar. E é isso aí. Vamos curtir a festa que está começando o pagodinho agora. Sou aqui com o Juninho e Irene, que também são paparazzi de Fábio, né? São aqui festejando juntamente com a Lola, a estreia do programa. Vocês que são amigos também, íntimos. O que você tem para poder desejar para ela nesse momento singular da vida dela? Eu quero que Deus abençoe a Lola. E ela está realizando o sonho dela. E que ela realize outros sonhos. E a nossa amiga particular. E isso aí, né amor? Desejamos muito sucesso para ela, né? E você, Irene? Muito sucesso. Que Deus te abençoe nessa nova carreira. E é isso aí. Nós estamos aqui na festa de inauguração da Lola. Dicas da Lola. Estamos aqui com o grupo Copo Cheio. Estamos aqui com o Bruno, que é a vocalista da banda. Bruno, qual é hoje a novidade que vocês estão trazendo para a festa de inauguração dela, do programa dela, que vai ser sucesso em campos? Vem ser de novo aí. O que você está trazendo hoje para o público? Hoje um repertório muito versátil. Tem axé, funk, pagode anos 90, pagode da atualidade. A cara da Lola. Da Letícia, vulgo Lola, né? A cara dela. Esse aqui que é um amigo dela, né? Que é o professor mais próspero, o Calvinho. Calvinho, fala um pouquinho dessa realização do sonho dela. O que você deseja? O que a banda está trazendo aqui hoje para poder animar o público? A gente fica muito feliz de participar, né? Eu já acompanho ela pelas redes sociais. Ela é namorada do nosso amigão Mauro também, que já trabalha também em festa, fazendo evento. Então a gente fica muito feliz de estar participando. Deseja muito sucesso a ela. Dicas da Lola. E esse ano, 2018, tem CD novo? Então, a gente está com um projeto super bacana, que a gente pode ter que deixar em segredo ainda. A gente está com aquele segredo de mercado. Mas tem muita novidade bacana e o ano vai ser muito promissor. Esperamos que seja muito promissor. E contamos com a presença de todo mundo para poder acompanhar o trabalho junto conosco. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Já é sucesso aqui, já. Vai bombar. O pessoal está lá fora, lá aguardando. E vai ser sucesso. O programa de Fábio Abud agradece a presença de vocês aqui na X. Ok? Sou aqui com o Diego, que é amigo da Lola, né? E também a Joana, que são os primeiros taparados de Fábio, assim também como a Lola também. Estão aqui festejando esse momento, assim, marcante na vida dela. O que vocês têm para desejar? O que vocês têm para vibrar, assim, com ela? Então, para a Letícia, como nossa amiga, a gente deseja tudo de bom. É uma nova fase da vida dela, que ela está inicializando um novo trabalho. Eu acredito que ela tem tudo para fazer muito sucesso que ela já faz, né? O que eu tenho para desejar dela é muito sucesso, muito mesmo. Que é uma menina super do bem, inocente, né? É uma menina que a gente tem um carinho absurdo por ela. Então, Lola, tudo de bom para você. Muito sucesso nessa nova fase, na sua vida. Que você conquiste muito mais do que você já conquistou. Tudo de bom. Estamos juntos sempre, Lola. E você, Joana? Deixa uma mensagem aí para a Lola de sucesso para ela. Lola, que essa seja apenas mais uma etapa da sua vida. Que você ainda tenha muitas realizações na sua vida. Você é muito sucesso. Você sempre continua essa menina linda, de coração puro, bom. E que a gente adora. Parabéns. Sou aqui com o Ritter, ele que é residente da casa. Ritter, o que você está esperando dessa festa hoje? Do sucesso que você está fazendo? Como você está enxergando isso tudo? Boa noite, primeiramente. Pô, festa da Letícia, não podia esperar algo diferente, né? Festa bombada, galera bonita, tal, tá astral. Tá rolando aí um pagodinho no copo cheio. Daqui a pouco tem um Eliezer, né? Que é o Eliezer. Uma adeira eletrônica para a rapaziada. Como sempre, sucesso, né? Festa da Letícia, começando com o pé direito. Desejo boa sorte aí, né? Nessa nova caminhada. No programa Dica da Lola, né? Espero que você fique convidado de ir lá. Muito sucesso, Letícia. Um beijão. Vamos para o todo. Estou aqui com o Mauro Reticências, noivo da Letícia Viana, né? Mais conhecida como a Lola. Mauro, por que Mauro Reticências? Ah, então. Mauro Reticências. Meu pai sempre me botou um monte de nomes. Brincadeira. Dom Américo. Sai todo mundo que o cara é sacana, adora brincadeira. Aí me chamava Mauro César, Almeida Freitas, Stere, Fidel, Melida de Apolo, Ramidão. Aí eu sempre aproveitei a brincadeira e falava com todos os amigos. Meu nome é Mauro César, Melida Freitas, Fidel, Melida de Apolo, Ramidão. Nome grande. Aí eu tinha um programa de rádio, falava tudo isso. Aí chegou um grande amigo, Alcim Santos, e falou, Pô, Mauro, a gente tem que falar esse nome todo, que é grande demais. Porque não bota logo Mauro Reticências. Vai ficar bem melhor, bem legal e bem mais fácil de falar. Aí eu fui, agreguei a ideia, gostei muito. E acabou pegando como nome profissional, nome artístico. E pegou e até hoje tá. Isso já tem mais de 10 anos. E a Letícia Viana, por que Lola? Bom, Lola foi um apelido que eu coloquei, um apelido carinhoso. Vai chamar Minha Loura, Minha Loura. Aí o Lola fica mais carinhoso. Sou melhor, né? Minha Loura, Minha Loura. E acabou pegando também. Não é à toa que hoje é Dicas da Loura. É Dicas da Loura, olha só. Da onde foi chegar o apelido. Dicas da Loura e fazer um sucesso. Vai ser um sucesso. A gente tem essa estrela que brilha, todo mundo gosta dela. Ela é muito carismática. Você apega muito às pessoas. Pessoas de bem, de bom coração. Então você acaba trazendo muitas amizades. E o pessoal sempre tendo esse carinho com Letícia. Por isso que tem esse sucesso todo. Como noivo, como amigo, o que você tem pra desejar pra essa trajetória de sucesso? Então, eu desejo todo sucesso, meu amor. Que você merece muito. Que você é uma pessoa de bem, coração muito bom. E Deus vai brilhar, fazer você brilhar, realizar mais esse sonho com sucesso. Realizar com sucesso. Isso é o que importa. Vamos curtir a festa porque tá bombando, né? Sim, graças a Deus. Tá bombado os amigos todos aí, patrocinadores. Todo mundo chegando junto. Estamos aqui na festa de lançamento do seu programa, né? Dicas da Loura. Loura, qual é essa realização, o sentimento de estar aqui na festa? De inauguração do seu programa, que foi ao ar, na semana passada, né? Na plena TV, pro mundo inteiro. O que que tá passando dentro de você aí? Essa realização, o sentimento bom? Que você assim, pô, tô na minha festa de programa. E assim, é um turbilhão de emoções, né? Então, é... Eu tô realizando um sonho aqui hoje, né? E tô muito, muito feliz. Não tem nem palavras, né? Pra explicar esse momento. Na verdade, eu sempre quis ter um programa de TV. E era um sonho mesmo de criancinha lá, ser uma apresentadora e ter meu próprio programa. E o programa Dicas da Loura, vocês vão se surpreender muito. E assim, qual é o seu objetivo? O seu programa vai se tratar de quê? Então, o Dicas da Loura, ele vai englobar vários assuntos. Eu vou falar sobre tudo mesmo, sobre moda. É... Vou abraçar uma causa agora também. Apoiar os animais, a adoção de animais também. É... Vai ser surpreendente. Ó, muito sucesso. Tô aqui como repórter no programa de Fábio, mas sou apresentador do programa Reflexão. A planta, assim, de braços abertos pra você. Já é sucesso, né? Foi ó, semana passada, vai passar aqui também, né? Hoje, pra todo mundo assistir pros seus convidados. E é, assim, uma emoção muito grande, né? Muito obrigada pelo carinho. E agradeço a todos vocês da Plena TV, recebendo com braços abertos também. Chegamos ao fim da cobertura do programa Dicas da Loura, que foi sucesso. A X tá lotada. Foi... Olha, Fábio, foi inexplicável, hein? Você que está em casa nos acompanhando, segue a Plena TV, líder de audiência em Campos do Goitacasa. Acompanhe também o programa Reflexão com o Alexandre Guiato, domingo 9h45. Fábio, segue daí. Arrebentou ali, Letícia, seja bem-vinda. Parabéns também pra minha querida Roberta Mota, nova apresentadora do Coaching Time, que estreou hoje na Plena TV. Semana que vem, a Albertinha estará comigo, tá joia? E o papo agora é com o meu chapa, meu camarada, meu brother Eliezer. E de lá, eu despeço de vocês. Eli, partiu! Estamos aqui com a cidade de Campos, ao fundo aqui, lindo, lindo, lindo. Uma matéria muito bacana pra gente terminar o programa dessa semana, terminar em alto estilo. Porque eu recebo hoje um camarada que eu gosto muito, muito, muito. A gente se conheceu muito tempo atrás e a gente se tornou, graças a Deus, grandes amigos, a gente se fala sempre por WhatsApp, por telefone, mas hoje, graças a Deus, a gente tá tendo a oportunidade de estar batendo um papo, almoçamos juntos, jantamos juntos. A gente tá aqui nesse bate-papo especial pra você que tá me acompanhando do outro lado da tela. Meu amigo, Eliezer Ambrose. Caraca! Pô, meu irmão! Nasceu, né? Poxa, até que enfim, né, meu? Quanto tempo! A gente tá tentando, a gente tá falando, Fábio vem a São Paulo, Eliezer vem a Campos, Fábio vem a São Paulo. Vamos no Rio, então, no meio caminho? Pelo amor de Deus, né? Faz quanto tempo? Cinco anos já? Faz cinco anos. Faz cinco anos, gente. E o Fábio, né, tá bonitão agora, né, meu? Ele tá foda, Fábio! Pô, fala sério. Ele era mais humilde, gente. Agora é só na de... Não posso falar o carro, né, meu? Pode ser bobo, rapaz. Ele era mais humilde quando eu vim aqui outra vez. Depois que você virou DJ, então você ficou mais, mais, muito mais ainda. Brincadeira. Ó, tô muito feliz de estar aqui, meu. Aqui tem grandes amigos que eu fiz aqui, na verdade, né? Campos sempre me recebeu bem e não tá sendo diferente dessa vez, né? E dessa vez voltando como DJ, né, com outra roupagem, com outro estilo, mais maduro, com muito trabalho aí pra vocês. Aliás, você saiu da casa, você foi um dos brothers que chegou a entrar na casa do Big Brother Brasil duas vezes. Isso foi um diferencial bem bacana pra sua carreira, que deu um boom bem diferenciado, não? Foi, foi muito bom, né? Em 2010, quando eu entrei a primeira vez, eu trabalhava só como modelo no Paraná na época, né? Você foi mister. Foi mister também, trabalhava como modelo e tal, mas não era conhecido assim a nível nacional. Era conhecido a nível estadual apenas. Depois do Big Brother, decolou minha carreira, graças a Deus. Os empresários trabalhamos muito, mas o que fez o diferencial mesmo na minha carreira foi, acho que foi o trabalho como DJ, sabe? Que aí eu consegui realmente tirar um pouco desse ex-BBB apenas. Isso cria um estigma, cara. É, porque às vezes a pessoa olha, a gente mais um sábio que a gente é, aí começa a te rotular apenas, né? Ah, eu sou um ex-BBB? Claro, eu sou um ex-BBB, participei do programa, é um programa que me deu oportunidade e que me deu outra oportunidade. E eu te deu projeção. E quando me deu a projeção de voltar em 2013, eu aceitei sim. E quando eu saí em 2013, foi melhor ainda. Então, assim, o Big Brother só me trouxe coisas boas, né? Mas não adianta nada, isso é o que eu quero falar pra você. Você pegar uma oportunidade dessa e não focar no trabalho aqui fora, achando que as coisas vão cair do céu. Que não cai do céu. Fiz curso de ator, fiz curso de apresentador, fiz curso de DJ. Tô trabalhando com produção musical, então, assim, sempre tô estudando, tô trabalhando. Você é focado, né, cara? Focado, os pés no chão. Graças a Deus, hoje tô com uma situação financeira bem mais cômoda. Mas, assim, não pode abaixar a guarda, né, galera? Trabalhar, aproveitar que a gente é novo, né? Ralar. Ralar bastante. Ralar. Agora me diz uma coisa. Você faz um estilo musical bem diferente. Você sempre escutou o tipo de música que você trabalha ou você é eclética, ouve de tudo um pouco? Você... Me explica um pouquinho disso. É engraçado falar isso porque, assim, a minha formação no Paraná, eu sou engenheiro agrônomo. Olha só, cara. Então, lá no Paraná é sertanejo, né? É isso que eu ia falar, cara. Sertanejo bruto, que o pessoal fala lá. Então, assim, quando... Até na minha formatura, só pra vocês terem ideia, eu fui o único da minha turma que entrou com uma música eletrônica. Sabe quando você chama o nome da pessoa e você escolhe uma música? A única música eletrônica era a minha. O resto era tudo sertanejo. Tudo sertanejo. Então, assim, eu já era um cara que tinha uma vertente, uma tendência já pra música eletrônica. Você escutava? Escutava. Inclusive, quando a gente organizava as festas, a faculdade, eu era o cara responsável pelo som. Eu era o cara que selecionava o playlist. Então, eu gostava muito de trabalhar com isso, sabe? Mas eu não era DJ profissional ainda, né? Então, quando eu saí do Big Brother, que eu tive a oportunidade, que foi quando eu fui pro... Desculpa. Quando eu fui pro Festival de Inverno, em Campos de Jordão, ali em São Paulo. Você conhece bem, né, Fabião? Vamos tomar umas lá diretas. O cara tá me entregando, eu vou contar uma coisa. Eu vou começar a entregar, depois que a gente tava conversando aqui sentado. Mas eu vou ficar quieto, que é melhor. Aí, em Campos, eu conheci o Duca Calieri, que é um DJ de Portugal, que ele tocava o estilo house music. E eu vi aquilo, cara. Eu vi aquele som, que ele me arrepiou, assim. Eu falei, caralho, é isso que eu quero fazer. É aquela levadinha mais gostosa. É, o house ali, a velocidade... A música, ela é menos agressiva, assim, mais suave. Mas tem piano, saxofone, tem vocal. Então, assim, o house, essa vertente agora que tá estourada, que é o deep house, é a linha de som que eu faço hoje, que eu trabalho. E, meu, é o que tem funcionado hoje, que explodiu no Brasil. Você toca em vários lugares. Eu já vi você tocando em Recife, já vi você tocando em Floripa. O público é diferente do lugar que você vai? O playlist é feito de acordo com a localidade que você toca? Lógico, eu tenho uma vertente, tenho um estilo musical, mas sempre eu procuro levar uma característica regional pro lugar que eu vou. Quando eu vou tocar muito no interior, longe das grandes cidades, das metrópoles, eu procuro fazer um som mais comercial. Que são que tocam mais em rádio, com versões mais próximas do que o pessoal escuta. E, às vezes, até no final do set, às vezes eu toco uns funk, porque a galera gosta muito de funk, né? É mais do que a gente tá do Rio de Janeiro. Toca funk, toca funk. No final do set, até vou dar uma deixa aqui pro pessoal. Vocês viram, na verdade, que eu toquei um pouco de funk ontem. Tocou um pouquinho de funk, mas não é o seu estilo, né? É, o meu estilo é o deep house, mas, como eu falei, é uma festa temática, né? Ou aniversário, às vezes, é uma festa de 15 anos, né? Acontece, às vezes, de ser contratado. Como é que eu não vou tocar uma música da Anitta pra menina de 15 anos no aniversário dela, gente? Tem que tocar, né, meu? Tá lá e lança um preparo. Gosto muito da Anitta, gosto muito do som dela, mas o que eu tô querendo dizer é assim, o estilo do deep house é uma vertente mais eletrônica mesmo, entendeu? Sim, sim. Então, assim, você tem que adaptar e conseguir desenhar o set pra agradar todo mundo. Então, é um trabalho que é feito, minucioso, e eu procuro sempre estar estudando pra ficar bem atualizado. Quais são os artistas que você tem como referência pra você poder... Pô, eu gosto da vibe desse cara. Eu sou leigo muito de música eletrônica. Eu já fui um show do Tiesto lá em Las Vegas, gostei muito. Fui Calvin Harris em Las Vegas, gostei muito. David Guetta foi em Nova York e me amarrei. E eu virei fã desses três, principalmente. É, eu peguei muito. Peguei o Timorland aqui em São Paulo que teve. Eu fui assistir muito o David Guetta, o Steve Angelo. Meu, esse cara é fera. Steve Angelo, gosto muito do som dele. Mas no começo, quando eu comecei na vertente do House, que é aquele som mais tradicionalzão, o Eric Murilo. Ah, ouvi, eu já ouvi, já ouvi. O cara manda muito. É, o Eric Murilo é um tipo um dinossauro, né? Da música aí, dentro do cenário eletrônico. O cara é super reconhecido. E dentro do Brasil hoje, eu me espelho muito, né? No que tá funcionando, no estilo que eu toco muito. Que é o estilo aí que o Alok tá desenvolvendo. O Alok tá arrebentando. O Vintage também, que é lá do Paraná também. Paranaense também, DJ. O Vintage tá muito bem. E vindo por fora aí, vem o Ilusionize. E o... Caramba, Bruno B. Bruno B é o amigo meu, DJ produtor lá do Sul, Santa Catarina. O cara manda muito. Gosto muito do estilo de som dele. Você mora em São Paulo. A logística pra você, se a gente tava conversando com o Eduardo Albolso, que ele chegou a uma época da vida dele, que ele não tava tendo residência fixa. Que aí ele veio que o hotel era só lugar pra ele jogar as coisas e partir. Só fazia a mala e desfazia a mala. A casa no avião, praticamente. Praticamente, gente. Fazia, às vezes, dois, três eventos por dia, às vezes, no final de semana. Era uma loucura. 23 datas no mês. Minha carreira, graças a Deus, decolou muito cedo, né? Foi... Quando a gente sai do Big Brother, a gente começa um projeto aqui fora, a gente não tem dimensão, na verdade, né? Ele tava falando que ele tava no aeroporto, tava do lado dele, como é o nome do artista? Ah, não posso falar. É verdade, é verdade. Eu esqueci que roupa suja a gente lava em casa, tá? É um artista bem conhecido. Bem conhecido. Olha a tamanha projeção que é o Big Brother. Mas é um cara incrível. Diz que veio todo mundo em cima do cara. E o outro cara que é um global, que faz novela. Ninguém chegou no cara. É, o Big Brother é um programa que eu falo assim, ele se... A pessoa te conhece não como um artista apenas, ou um personagem, né? A pessoa conhece você como pessoa. Ela vê você acordando de manhã. Você esquece que tem câmeras, aliás? Olha, depois do sétimo, oitavo dia ali, a gente acaba esquecendo. Eu mesmo esqueci. Eu me entregava mesmo. Principalmente nas festas, né? Você bebe um pouquinho. É. Aí você se solta e curte mesmo aquele momento. O que você acha que você saiu, cara? Você arrumou teta com mulher pra caramba, cara? Você arrebentou na mara. Você arrebentou, Lia. Diz vezes... E você falava berrando, meu irmão. Então, meu. Era... Imagina, 24 pra 25 anos, o molecão, né? Entrando num jogo daquilo. Parece um jogo, mas na verdade lá dentro a pressão é grande. Então é um jogo que você tem que ter um equilíbrio aí entre razão, emoção. Saber respirar. Então assim, eu falava muito na emoção. E acabava me exaltando muito, né? Então acho que eu errei muito nisso. Se eu tivesse falado as mesmas coisas, mas com calma, olhando no olho ali, né? Racionalmente. Pô, tinha sido o cara. Mas acabei me exaltando. Mas aí é assim, né, meu? A vida é uma aprendizada. É por isso que a gente vai evoluindo aí. E hoje eu vejo o Elias casado com uma sister que foi da edição dele. Hoje ele tá muito bem casado. Um negócio que, pô, encanta, gente. Olha a aliança de ele aqui, ó. Olha a aliança de ele aqui. Beijo pra você, Elias. Vai chegar até você a entrevista, com certeza, tá? Você tá linda, cada vez mais. Você e a Camila estão super bem. Super bem casados. Estão aí curtindo uma vida, assim, muito tranquila. Muito profissional. Porque ela te respeita muito. E você a respeita muito também. Que eu acho que isso é primordial na profissão de vocês. É, porque a Camila já era Miss, né? A Camila já tinha viajado o mundo inteiro antes do Big Brother. Já era conhecida a Camila, na verdade. A gente foi apresentadora da Rede Globo, lá em Belém. Lá em Belém do Pará. Eu era apresentadora. Foi Miss, tal. Viajava. E quando ela entrou no Big Brother, ela explodiu também. Lá no norte, a Camila parecia a Xuxa aqui no sul. A Camila era lá no norte, a Xuxa lá do Belém do Pará. A gente brincava ainda com isso. Mas a Camila, meu, é uma pessoa que me completa muito. Que eu conheci no reality, né? Eu falo pra todo mundo, né? Eu não ganho prêmio, mas a minha esposa veio através do Big Brother, né? Então eu só agradeço por esse programa. E vocês ficaram juntos lá dentro e depois que saíram, como é que foi? Se conheceram primeiro pra depois rolar a química? Porque tem que ter um conhecimento, né? Porque lá dentro tem muita emoção, a adrenalina é muito forte, né, Odileze? É assim, como é que eu posso explicar pra vocês? Aqui fora ela morava com a irmã dela. Então a gente se via assim mais no final de semana, porque eu viajava muito a trabalho. Mas quando a Camila parou de morar com a irmã dela, que a gente começou a morar junto, que a gente noivou, foi aí que a gente se conheceu mesmo. Entendeu? Com todas as escovas. Aí teve umas tretas, lógica. Aí que você conhece a pessoa, né? Porque assim, você vê a menina arrumada pra sair, toda bonitinha, sem estresse, é uma coisa. Agora você pegar a pessoa doente, estressada, com problema de saúde, a pessoa com problema financeiro. E aí, como é que faz? Aí você vai conhecer a sua parceira de verdade, se ela realmente te ama. Eli, a partir do momento agora, você quer tocar essa sua frente como DJ aí pra frente, que tá dando super certo. O que você mais tem de pretensão? Porque eu sei que você é um cara que almeja sempre coisas novas, quer crescer, e você tá sempre... A sua cabeça vai ali contigo hoje no almoço, que é igual uma máquina, cara. Tá demais agora. Agora a gente tá numa pegada também de produção de música, né? Tô investindo em produção musical. Tô fazendo umas collabs com meus amigos DJs produtores pelo Brasil também. E please translate, o que seria uma collab? Uma colaboração, são músicas produzidas entre dois DJs, entendeu? Que tem a assinatura dos dois, entendeu? Então a gente tá desenvolvendo esse projeto também. E tô atualizando meu material recentemente agora, meu material, meu vídeo pro, material de DJ. E a gente tá com o canal no YouTube. Boa, é isso mesmo. Boa, boa, boa. Muito legal o canal, inclusive. Não é chato de assistir, tá? Porque eu vi um esse dia muito joado. A gente... A gente... A Camila, vocês já sabem, né? A Camila já era apresentadora. Eu fiz curso de apresentador e ator também no Wolf Maia em São Paulo. A Camila também é atriz, se formou no Wolf Maia. Então a gente tem a carteirinha, tem a DRT, tudo, a radialista também. Então a gente... Primeiro estudou, né? Se baseamos, estudamos, com alicerce bem feito. E iniciamos o projeto. Meu, tá bombando. Já tem mais de 6 mil inscritos. Começou a... Faz um mês. É canal Camila Eliezer. É muito fácil. É canal no YouTube, botar Camila com... É Camila com K, tá? K e dois L's. Camila Eliezer com S. Eliezer com S. É bom falar. Mas tá muito legal. É um canal que a gente fala... Vocês abordam, cara? Situações de casais, situações que acontecem no cotidiano, situações bizarras, de uma forma bem humorada. E você vai se identificar com várias situações, com certeza. Se inscreva e acione as notificações. É, apertar o sininho lá, sempre bom. Dá o like, o sininho, porque quando chega vídeo novo, você recebe a notificação. É legal. Todas as segundas, às 19 horas, tem episódio novo pra vocês. Como é que você organiza o seu tempo, Eliezer? Geralmente, eu acordo bem cedo, né? Acordo às sete e meia da manhã. Vou passear com o meu dog, o Joko, o nosso cachorrinho. A gente tem um cachorrinho, um Spitsa, não? Já vi, já vi. É o Joko. É o Joko. Vou passear com ele, volto, tomo café da manhã, vou pra academia, malho. Volto, dou uma pesquisada no computador, atualizo as coisas até meio-dia, almoço. Depois da tarde, geralmente, ou tem gravação, ou tem algum ensaio fotográfico, editorial de moda. À noite, geralmente, a gente tá gravando o canal e fazendo pautas. E, depois das 10 horas, a gente assiste um filme pra relaxar. E, final de semana, geralmente, a gente viaja pra litoral, praias e, esporadicamente, pra outros estados. Que bom, tem que ter um tempo também de relaxar, de botar a rotina de um casal. Em São Paulo, a gente gosta muito de sair pra jantar, né? Pro cinema, eu gosto muito de filme. Eu adoro também. Porque o Paulista é isso, né? A gente fala, Paulista é shopping, cinema, parque, parque. Mas eu não tenho sotaque tão de Paulista, não. É, porque eu sou paranaense, na verdade, né? Então, assim, eu falava... Mas eu falava bem mais arrastado. Eu falava porta, porteira, portão. Era bem Paraná mesmo, gente. É que agora já tá bem limpo, por causa do... Eu fiz curso de ator, apresentador, fiz fono. Limpou muito, mas, de vez em quando, vem um porta do nada. Solta um porta. É. Tô falando, de repente, o War. O War. Elias, a gente tá aqui... Eu tô aqui muito feliz de estar com você aqui. Você é um camarada que tem meu respeito pela sua humildade, pelo seu carisma, pela pessoa que você é. O cara não é só bonito por fora, não. O cara tem um interior lindo, lindo, lindo. Só quem tem prazer de conhecer, de sentar, bater um papo, trocar uma ideia com ele, pode estar falando isso. Eu posso estar falando que, realmente, o cara é isso tudo. E vai lá, siga o Elias nas redes sociais. Você que tá me assistindo em outras regiões aí agora, você que tá me assistindo no mundo que a gente tá agora, online, no mundo todo, ó. Tá aqui, ó. Plenatv.com.br. A gente tá em tempo real agora pra vocês. Então, o Segue o Elias está aqui, ó. Arroba Elias Ambrosio, tá? O Elias é com S mais uma vez. Segue o Elias... Elias é com S. Segue o Elias é lá, que lá você pode enviar um e-mail direto pra assessoria, pra poder entrar em contato. Tem material pra baixar, Elias? Quem quiser escutar alguma coisa, algum... Tem, tem meu SoundCloud, tá? DJ Eliezer lá, tem a minha música nova. Eu esqueci de falar da minha música, eu lancei com o Braquini, a música se chama Sunlight. É um house progressivo, você pode baixar também no SoundCloud. DJ Eliezer, procura lá, Sunlight, o som do verão pra vocês. Gratuito? Gratuito, tá lá pra download, disponível. Show de bola. E você, isso tudo que eu... Tem no Spotify também, tá no Spotify também, dá pra baixar, dá pra... Você é a favor, antes de terminar, você é a favor dessa globalização da música hoje? Eu acho que sim, cara. É uma ferramenta também que deixa o... Como é que eu posso falar pra você? Dá uma oportunidade pra aqueles que estão começando também, ter um alcance maior. Eu acho que é uma visibilidade maior também pras outras pessoas. Então, e assim, é gosto musical. Ah, quero ouvir isso, vai lá, você acessa e curte na boa. O problema é que desvalorizou um pouco a venda, né? A gente falou que o artista não ganha mais com venda de CD e DVD. Ele ganha hoje com a projeção e com os shows. Isso, com os shows. Agora, a parte de DVD, CD que nem era antes, já não é a mesma coisa, gente. Pirata, tá? Fora a pirataria que rola pesada, né? Amigo, é isso tudo que eu queria falar pra você e muito mais, tá? Você é um camarada 100% ímpar, tá? Parceiro, tamo junto. Volta aqui que a casa é sua, eu vou estar em Campos de Portas Abertas e a Letícia Viana, nossa nova apresentadora aí, a Lola. De verdade, beijo pra você, Lolinha. Parabéns pelo seu programa que tá um arraso. Semana passada, hoje tem outro programa com a festa com o Eliezer também, tá? Vai passar no meu e no da Lola hoje. Espero que vocês tenham curtido o programa dessa semana. Eu me despeço de vocês, tá? Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma semana vocês estarem comigo, tá? Você perdeu o meu programa? Não tem problema, tá? Aqui, ó. Youtube.com barra programa Fábio Aburge. Eu vou estar lá todo online pra vocês, tá? Jóia? Amigão, sucesso, vibe positivo e sua sorte pra você. Não precisa falar nada, né? Esse cara que domina, ele é o monstro da televisão, gente. Deixa você à vontade. Parece que eu tô conversando com um cara aqui que eu conheço há 45 anos. Eu só tenho 33, só pra você ter ideia. Mas é verdade, a energia é muito boa. Obrigado, Fábio, seu programa, que tem credibilidade no Brasil inteiro. Tava falando pro Fábio aqui, tá lá em São Paulo. Todo mundo conhece o programa do Fábio aqui. Que loucura, aliás, você tava falando pra mim. Tô lá em Belém do Pará, o pessoal conhece o programa do Fábio, gente. O cara tá com tudo. Obrigado, amigo. Valeu, Fábio. Beijo pra Campos, toda a região e obrigado a todos vocês pela audiência. Volta mais, tá? Vou voltar, vou voltar mais vezes. Lola, obrigado pelo presente que você trouxe pra Campos, trazer esse cara incrível, tá? Jóia? Vamos terminar o programa agora vendo? Maurão, né? Ah, é, Mauro. Mauro aqui. Mauro, você foi um anfitrião de primeira também. Ô, o Maurão aí, gente, cara, sensacional, que tá junto nessa parceria com a gente. O apelido dele é Mauro Reticenso, que o sobrenome é desse tamanho aqui. É. Maurão Reticenso, estamos juntos. Valeu, gente, obrigado. Mais uma vez, fiquem com Deus, uma ótima semana. A gente vai terminar agora vendo o Eliezer tocar. Tá jóia? Beijão, até semana que vem. Valeu, brother. Tchau, gente. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.